Olá, divulgador! Hoje vamos falar de uma novidade aqui no nosso canal, o Responde Parceiro Magalu. Um projeto criado para responder as dúvidas de vocês referente ao último material que a gente postou no Educa Parceiro Magalu. Está preparado? Então, bora lá! Se você ainda não conhece o Educa Parceiro Magalu, eu te explico rapidinho. Ele é um projeto criado exclusivamente para você, divulgador, e tem o objetivo de contribuir com seu desenvolvimento e conhecimento da nossa plataforma. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa playlist de vídeos do Educa, que já estão disponíveis aqui no canal, e também os links dos materiais que já foram divulgados. E o Responde Parceiro Magalu é uma extensão desse projeto para te ajudar ainda mais, além de tirar todas as dúvidas que você tem, e também para te ajudar com aquelas dúvidas que às vezes os clientes fazem e você não sabe nem por onde começar, calma que a gente vai te ajudar. E vai funcionar assim. Quinzenalmente, vocês terão acesso ao novo material do Educa Parceiro Magalu. E logo em seguida, no dia seguinte mesmo, já vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube, o Responde Parceiro Magalu, referente ao material lançado anteriormente. E para participar e ter a sua dúvida respondida em um dos nossos vídeos, é bem fácil. Sempre que a gente lançar um novo material do Educa, vocês terão acesso a um formulário. E é por lá que vocês podem enviar as suas dúvidas. E já anota aí, hein? Esse form sempre vai estar na penúltima página de cada material. E para acessar, é só clicar no link que vai estar disponível. Super fácil, né, gente? Bom, se você gostou dessa novidade, já aproveita, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos em primeiríssima mão. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!